Olá a todos que estão nos assistindo, nós estamos aqui no Planeta PUC e agora nós vamos entrevistar um aluno de filosofia, o frater Leonardo Mota. Olá Leonardo, tudo bem com você? Olá Gabriela, muito obrigado, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre filosofia. Imagina, é sempre um prazer abrir espaço para os outros cursos aqui. Então Leonardo, você e todos os teus colegas estão vestidos, eu quero dizer que são pessoas importantes e eu queria que você explicasse para mim o que é que está acontecendo. Então, nós aqui da filosofia, nós nos caracterizamos de personagens importantes para a filosofia. Eu estou vestido de Tomás de Aquino, nós temos também alguns colegas de Platão, Santo Agostinho, Edith Stein, Nietzsche e outros tantos que vêm durante a feira, uma forma de divulgação do curso. Não apenas, não é uma caracterização apenas, é se vestir, é ser o próprio filósofo. Essa é a ideia de divulgação do curso da filosofia, mostrar o que cada pensador falou na sua época. Isso é bem, é por isso que a gente está caracterizado com os nossos personagens, filósofos. Legal, muito bacana, chama muita atenção mesmo. E você pode contar então um pouquinho para a gente, um pouquinho para a gente, desculpa, um pouquinho para a gente sobre o curso de filosofia, se não for? A PUC ela dá um curso, oferece um curso de filosofia que a gente tem uma média 5, a média máxima no MEC e isso nos dá um, para quem quer fazer filosofia, dá um horizonte muito grande na filosofia. Nós temos dois tipos de curso, temos o bacharelado, que no caso é o que eu faço, bacharelado, e também temos a licenciatura, basicamente para ser professor. A diferença básica dos cursos é as matérias pedagógicas, que um tem e o outro vai ter. E também a duração do curso. A licenciatura são 4 anos e o bacharelado são apenas 3 anos. O curso, basicamente, tem um cronograma histórico. Começamos desde o início da filosofia, em Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, até a contemporaneidade, os filósofos contemporâneos da nossa época. A filosofia não para, basicamente. Todos os cursos da PUC temos a filosofia, provavelmente você já fez também a filosofia institucional, porque a PUC vê que a filosofia é importante para tudo. Basicamente, tudo começou na filosofia. Os primeiros, o primeiro, vamos dizer, teatro, a comunicação começou lá, com os primeiros filósofos, lá na Grécia Antiga. Então, por isso que ela é importante. A filosofia é importante, porque sem filosofia não há como conhecer. Tanto que nós temos aqui na PUC o nosso cubo filosófico esse ano, que são momentos de reflexões filosóficas. A cada 10 minutinhos, entra lá no cubo um lugar todo escuro e lá fora dá assim, quem não quer pensar, que não entra aqui. Porque a filosofia é para isso, é para pensar. É para ajudar a gente a pensar. E você acha que o curso hoje, ele é destinado para quem? Porque você me contou que você está fazendo o curso para se tornar padre. Quem mais pode fazer? Quais são as coisas que você pode fazer com o curso de filosofia? É, nós que estamos no caminho sacerdotal, religioso, por uma obrigação da igreja, nós temos que fazer a filosofia. Ela é base para a teologia. Como nós falamos todos, precisamos, né? Só que temos pessoas também que não estão nesse caminho, que fazem filosofia com a gente. Muitos pretendem se tornar pesquisadores ou professores, né? Não somente do ensino médio, mas também professores que estão no ensino, na graduação, por exemplo. A PUC, nós temos essa questão dos PIBIC, que ajuda o aluno a sair daqui com o doutorado. Então, há uma oportunidade de você entrar aqui na graduação e sair daqui com o doutor ou até dando aula na própria PUC. Existem professores nossos que começaram como alunos aqui. Então, isso que é bacana, né? A filosofia, ela não é somente para os que vão entrar para o clero, que nós falamos, os religiosos. Mas não, ela é para todos, né? A filosofia, ela é universal. E são muitos. Claro, em sua grande maioria, tem muitos religiosos que fazem, mas tem muitos também que estão à procura desse conhecer, conhecimento. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada pela tua participação. E é isso aí, gente. Nós estamos na Feira de Profissões da PUC Paraná, que é o Planeta PUC. O evento começou ontem, no dia 7, e vai até hoje de tarde e amanhã, que é o sábado. E você está mais que convidado para vir aqui, conhecer os nossos cursos nos estandes. E também você vai poder ver os amigos do Leonardo por aí, vestidos com roupas claramente históricas. E você pode conversar com eles e ver se eles sabem mesmo sobre os personagens. E dá uma chegada aqui no curso de jornalismo também, para conhecer um pouquinho mais sobre a rede de comunicarem. E você pode conversar com eles.